Prezados companheiros, prezadas companheiras, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, mas vocês sabem como eu valorizo, como é importante para mim a presença de cada um e de cada uma de vocês. Afinal de contas, a Rede da Resistência existe graças a vocês. E foi graças à participação de vocês, Rose, que nós nos tornamos hoje uma das mais importantes ferramentas, uma das mais importantes trincheiras, em defesa da democracia, em defesa do Estado democrático e do direito, em defesa da liberdade do presidente Lula, em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, da nossa soberania, tudo isso para nós é muito bom, gente, é muito importante. Eu quero pedir a vocês, que façam a gentileza de me dizer a cidade, a cidade de onde acompanham a transmissão, pedir também a vocês a gentileza de me informar, Fátima Leonardo, como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, Rosiane Moreto, Cervo Lugodeiro, Edna Figueira, Cátia Silva. Bom, mas, gente, quantas vezes eu ouvi falar aquela frase, é só tirar a Dilma, é só tirar a Dilma, é só tirar a Dilma, o que atrapalha o país é o PT, o que atrapalha o Brasil é a Dilma, a Dilma, o dólar está alto por causa da Dilma, o combustível está alto por causa da Dilma, a culpa é do PT. Você já ouviu falar isso, gente? Você também já ouviu alguém repetindo essas frases de forma exaustiva? Pois é, eu ouvi muitas vezes, eu ouvi muitas vezes as pessoas reproduzirem essa frase, e de maneira perversa tentar responsabilizar os nossos governos, mas especialmente a presidenta da Dilma, por tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil. O tempo que a Petrobras era uma empresa que estava a serviço do povo brasileiro. O Costa está dizendo que os funcionários idosos da Eletro Norte estão sendo demitidos em plena pandemia. Vamos denunciar, vamos denunciar. Nos procure aí para a gente poder conversar. Um bom exemplo é o gás de cozinha. O gás de cozinha, durante boa parte do governo da Dilma, o gás de cozinha estava 23, 23 reais. Praticamente o gás de cozinha não mudou de preço, 23, 25 reais, durante todo o governo da presidenta Dilma. Durante a campanha eleitoral surgiu um boato, surgiu um boato de que Paulo Guedes, que o Bolsonaro queriam dolarizar o preço do gás, o preço da gasolina, o preço do combustível, e isso teria um impacto muito grande no valor das coisas. Porque o salário do povo brasileiro, a aposentadoria do povo brasileiro, não é dolarizada. E o Bolsonaro, gente, o Bolsonaro, cara de pau como ele é, ele fez uma postagem, dizendo, olha, os PT estão espalhando aí, se eu ganhar a eleição, o preço do gás vai disparar. Eu quero aqui assumir um compromisso com vocês. Isso foi o Bolsonaro, gente, uma postagem do Bolsonaro, programa do Bolsonaro. E ele botou o gás de cozinha a 35 reais. Durante a campanha eleitoral, o Bolsonaro assumiu o compromisso com o povo brasileiro de que o gás de cozinha teria o valor de 35 reais. 35 reais. Porto Alegre, Rose, 95 botichão de 13 quilos. No Amapá, gente, chegaram a pagar já 110. Mais ou menos, pelo que eu tenho ouvido do nosso pessoal, do nosso povo, em média o preço do gás aí está em torno de 90 reais. 80 reais, 90 reais. E em muitos lugares 95, até 100 reais. Pois é, mas o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não assumiu o compromisso com o povo brasileiro que se ele ganhasse a eleição o gás ficaria 35. Isso prova que o papel aceita tudo, a palavra aceita tudo. Mas quem não tem história, quem não tem trajetória na política, são pessoas inconfiáveis. Inconfiáveis. E o Bolsonaro é um exemplo. O Bolsonaro é o maior número 7-1, que já apareceu na política brasileira nos últimos anos. É o maior número 7-1, o maior estelionatário eleitoral, o maior estelionatário eleitoral, que eu conheço na história política recente no Brasil, é o Jair Bolsonaro. É o Jair Bolsonaro. Porque ele se exerceu com o discurso de moralidade, com o discurso de manter os preços, com o discurso de tudo mentira, tudo mentira. O Petrobras anunciou hoje um novo aumento da gasolina e do óleo diesel e do gás. A gasolina subiu hoje 4,8%, o diesel 5% e o botijão de gás 5,2%. A gasolina já subiu 41% esse ano, esse ano. E o diesel 34%. Gente, 5% no diesel, 4,8% na gasolina e 5,2% no botijão de gás. Mais um aumento, é o quarto aumento do ano. Isso é uma vergonha, Nárcio, cara. Isso é uma vergonha. É o Pinóquio, é o Pinóquio. Tudo isso, gente. Como é que pode? O Brasil descobriu o pré-sal, o Brasil virou alto o suficiente, mas o preço das coisas não pode subir. O gasolina nunca teve tão caro. O diesel nunca teve tão caro. O gás de cozinha nunca teve tão caro. O pessoal do Bolsonaro fez um escândalo, fizeram atos, quando a gasolina estava 2,60. 2,60. Em muitos lugares a gasolina já está a 6 reais. 6 reais. Aliás, tem até um pinheral, o litro já estava 6,099. 6,099. Tem até um concurso aí na praça. Quem que vai chegar primeiro a 6 reais? A gasolina ou o dólar? Parece que é a gasolina mesmo que vai ganhar essa disputa, hein? Parece que é a gasolina que vai ganhar essa disputa, né? O Marco Rogério Martini vai fazer uma live comigo essa semana. Meu amigo Martini. Para explicar um pouco para vocês, ele que trabalhou muitos anos na Petrobras, a gente vai fazer um bate-papo, Martini, sobre por que o preço disparou. O preço disparou, disparou, disparou. Então, por que o Brasil perdeu o controle? O Martini vai ser o nosso convidado para poder fazer esse bate-papo, para explicar para o povo por que razão o preço do gás disparou, o preço do diesel disparou, o preço da gasolina disparou, e o governo Bolsonaro simplesmente não sabe o que fazer. Está perdidinho, perdidinho da Silva. E hoje, 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 mais 5%, mais 5%, né? O Bolsonaro assumiu ou não assumiu? Tem gente dizendo que não foi o Bolsonaro, foi a Petrobras. O Bolsonaro assumiu na campanha o compromisso de garantir o gás a 35%. Assumiu ou não assumiu? Assumiu ou não assumiu? Assumiu. Mentiu para a população na campanha. Mentiu para os caminhoneiros, mentiu para os agricultores, que o preço do diesel ia cair, mentiu sobre a gasolina, mentiu sobre o dólar. É 171, é 171, né? É 171 eleitoral, sim. Polícia está dizendo, corre com o do bom Jesus. Minas Gerais, 5,99 a gasolina. 5,99 é uma vergonha. Então, isso aí é fruto do quê? É fruto de uma opção política errada. É fruto de uma opção política errada. O preço errou. O povo errou. O preço disparou porque deixou de refinar a gasolina, diz aqui o Henrique Jorge. O Martini vai fazer um bate-papo conosco essa semana. Só agendar aqui para ver um horário com ele. Agora, o que prova, o que tudo isso prova, é que na política, a demagogia, a hipocrisia, a hipocrisia, gente, isso nunca dá certo. Mas só quem não conhecia o Bolsonaro para acreditar naquela quantidade de bobagem que ele dizia na campanha eleitoral, gente. E você sabe que eu não culpo o cidadão. Cidadão mais humilde, aquele que acreditou e acabou votando no Bolsonaro de boa fé, esse eu não culpo, gente. E o culpo é o cara da mídia, o que sabia quem era o Bolsonaro e mesmo assim escondeu da população e tentou dourar a pílula. E o culpo é a Globo, o culpo é a Lava Jato, o culpo é o grande empresariado, aqueles que sabiam quem era o Bolsonaro. Mas que diante do ódio de classe, diante do ódio de classe, diante da possibilidade da vitória do Haddad, preferiram entregar o Brasil para o Bolsonaro e não veio aqui agora pintar de inocente, pintar de ingênuo. Sabiam quem era o Bolsonaro. Sempre souberam quem era o Bolsonaro e fizeram uma opção. Fizeram uma opção. E não deu like aí, deu like. Quem não curtiu, pode curtir. Quem ainda não medisse a cidade de onde acompanha a transmissão, me diga a cidade. Tá aí, gente. Hoje, mais 5%, 5% do gás, 5% no diesel, 5% na gasolina. O Edivaldo tá dizendo, Edivaldo, ó, aqui é o de Moro, Moro, Moro. Eu já leio Moro. Aqui é o de Moro. 5,60 e o diesel 4,63. Diesel 4,63. Olá, Júlia Trevisan, faxinal do Soturno. Como é que tá o preço do gás? Aí, faxinal do Soturno, Júlia, como é que tá o preço do diesel? Como é que tá o preço da gasolina? O Nabi Rodrigues perguntou, você tem ódio do Bolsonaro? Eu não tenho ódio do Bolsonaro. Eu não tenho ódio do Bolsonaro. Eu tenho pena do povo brasileiro. Eu tenho pena do Bolsonaro. Eu não tenho, Nabi, eu tenho desprezo pelo Bolsonaro. Olha, se eu vou, se eu vou, se eu vou, a Júlia Trevisan tá dizendo, tá o 85 gás, né, faxinal. Olha, se eu vou ajudar, olha, se eu vou sentir ódio do Bolsonaro, rapaz. Eu fui deputado 16 anos com o Bolsonaro. Eu conheço o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara medíocre. Um cara, um cara ressentido. Um cara de mal com a vida. Um cara infeliz. Um cara mal resolvido em todos os campos da vida social, afetiva, política. Como é que eu vou ter ódio num cara desse, gente? Eu tenho desprezo, eu tenho pena. E não vou mentir. O fato dele ser presidente da República acaba fazendo com que eu tenha que passar por aquele negócio de vergonha alheia, né, gente? De vergonha alheia, Atos. O Atos tá dizendo, no Sul, geralmente os combustíveis são os mais caros do Brasil. Obrigado, Atos. Deve ser pelo frete. Deve ser porque nós não temos, né, não temos petróleo no Rio Grande do Sul, não temos petróleo no Sul do Brasil, né? Obrigado, Júlio. Um abraço para o Luiz Trevisão, o homem que faz a cabeça do povo de faxinal do Soturno e da quarta colônia. Ele que é cabeleireiro. É o cabeleireiro, né, mais famoso de faxinal do Soturno e da quarta colônia. É, gente. Olha, gente. Olha se eu vou ter... Olha, cem pau, cem reais de videira, Santa Catarina, um botijão de gás. Olha se eu vou ter ódio do Bolsonaro. Eu tenho mais o que me preocupar. Eu tenho a despreza. Por quê, gente? No meu garoto faz mal para o fígado, faz mal para a alma, faz mal para o corpo, né? Olá, Zé Everton. Pelotas. Como é que está, meu amigo Zé Everton? Grande. Nome da cultura santa-mariança que hoje está lá em Pelotas. Gasolina e Ribeirão Preto, R$4,99. Está bom o preço. Ribeirão Preto deve ter também o impacto da questão do etanol, né? Domar Fiusa, grande de Paulo Pimenta, Arroi do Tigre. Tudo bom, meu mar? Fideira, R$100. Mais um ajuste hoje. Eu dei a impressão que Ribeirão Preto, porque tem a composição forte do etanol na gasolina, né? E eu acho que nessa região o etanol deve ser um preço melhor. É uma produção forte de etanol nessa região toda, né? Novo Hamburgo. Está na lei, Jorge Frentes, está mais caro que o fogão. Só no fogão a lenha. Muita gente cozinhando com lenha, muita gente cozinhando com carvão e muita gente esquentando comida com álcool. Com álcool. Com álcool. Os preços dispararam. Sabe aquela música o homem disparou, disparou, disparou? Pois agora é o preço disparou, disparou. O gás disparou, o diesel disparou, a gasolina disparou. Então, isso aí, gente, mostra que votar errado sai caro. Votar errado sai muito caro para o povo brasileiro. A gente paga um preço muito alto, gente, quando vota mal. E a crise econômica, a crise sanitária, a crise política se agrava cada dia. O senhor Fernando adicionou o povo. E o povo olha para frente, enxerga o Bolsonaro sem desespero. Sem desespero, né? Porque não consegue acreditar. Olha, a Rose está sendo fogão a lenha ou a gás. A Rose está fazendo um mix. Um pouco no fogão a lenha, um pouco no fogão a gás. Ribeirão Preto, Casa de Cozinha, 98, 98, estava 22 com o Lula, 23 com a Dilma. Então, é isso, gente. É isso, tá bom? Queria divulgar para vocês mais esse aumento absurdo do preço do combustível. Isso é a cara da hipocrisia, a cara do deboche. A cara do desprezo pela verdade, que é uma marca do governo Bolsonaro. É uma marca do governo Bolsonaro. Um grande abraço para vocês. Vai estar eu volto.